Cara, é um evento que foi muito esperado pela comunidade surf do Guarujá. Isso significa também o resgate dos grandes eventos para a cidade do Guarujá. A cidade, o município está feliz demais. Um grande show de surf, um espetáculo, coisa mais linda. A cidade, o município está feliz. A cidade, o município está feliz.